Música Óticas Felipe tem três endereços pra você, vamos lá, primeiro Terceiro andar do shopping 25 de março, é a nossa loja matriz com quase mil metros quadrados Show de bola Aguardando você, tem na rua 25 de março, 999 E aqui onde nós estamos, que é na rua São Bento 534 Deixa eu te fazer uma pergunta, você veio do ABC, de metrô, como é que foi chegar aqui? É facinho, ao lado aqui, mas colado com a loja aqui, com o metrô São Bento, já cheguei e pronto Facilidade, né? E aqui você aproveita essa, gente, essa promoção é sensacional Lentes multifocais, body looks X-series Espetaculares essas lentes, por quê? Tem um amplo campo de visão, seja qual for a distância Olhou, focou, são dois pares de lentes, a partir de 10 parcelinhas de 280 reais Com dois anos de garantia no antirreflexo Vem pra óticas Felipe, e tem também rapidinho aqui, visão simples Óculos completo com a lente Kodak Blue, a partir de 10 de R$ 23,90 E quem vem, André? Ah, economiza bem Sempre Amor, amor, amor... Amor